Oi Claudete, vou te contar o que que eu tô fazendo aqui. Hoje eu tô no Mercadão de São Paulo, aqui na Cantareira, Parque Dão Pedro, gente. Eu vim aqui comprar uma carne de porco bem bacana. Eu vou fazer uma costelinha e eu tô precisando, dá um ligo ali, olha essa vitrine aí, ó. Tô precisando de uma carne legal. Vou ver aqui quem pode me atender. Ô chefe, tudo bom? Tudo bem. Como é que você tá? Tranquilão, na paz? Tranquilão. Tô precisando de uma costela. Costelinha? É, só que desossada e sem o couro. Você tem? Vem no lugar certo. Olha que coisa linda, ó. Deixa eu ver, traz aqui perto. Olha que coisa linda, ó. Olha a gente, hein. Pô, essa filé, hein, tem sim. Tem o carimbo do cifre? Tem, tudo aqui, ó. Ó, então certinho. Você desossa ela pra mim? Vem cá. Bora, então vamos lá, gente. Ó, costelinha. Aqui, deixa eu explicar aqui, ó. Então vamos lá, peraí, ó. Aqui é a barriga. Aqui, ó, é a costela. Aqui é onde sai a panceta, ó. Legal. A panceta. Ok. E aqui tem a costela, a fraldinha da costela, né? Certo. Tem que sair a panceta. Tem o tolcinho. Bacana. Ó, o tolcinho. E aqui tem a fraldinha da costela, ó. Ah, legal. E deixa eu falar uma coisa, dá muito trabalho desossar a carne de pão? É mesmo? É rápido? Prático, rápido. Então bora lá, meu. Você que vai aqui desossar pra nós? Faz aí, Carlinho. Então, vai lá, Carlinho. Rebenta, Carlinho. Rebenta, Carlinho. Você viu rapidinho, ele desossou? É. Pô, menino, tem habilidade, hein, meu? Ali dá pra fazer onde faz a, tipo a porqueta enrolada, tá? Legal. Faz a porqueta enrolada. O famoso torresmo também. O torresmo. Sai dele também. Mas, ó, o meu você tira o couro, faz favor. Ele quer que tira a pele também. É. Você vai no açougue encontrar uma carne. O que que ela tem que estar atenta na carne pra saber que é uma carne fresca? Carne fresca, você vai ver, ela tem, assim, o aspecto natural dela. Não tem o limo dela, não pode ter aquele limo. Ah! Aquele já pegando. Já pegando, tipo grudado, né? Já grudando. Entendi. E é o brilho natural dela, tá? Que é esse que a gente tá vendo aí na frente. O brilho natural, justamente. E aquele branquinho ali da gordura. Olha lá, isso. Não tá amarelo. Não tá amarelo. Não tá oxidando. E o osso também fica... O primeiro passo que você já logo identifica... Mostra ali no osso. Quando você identifica é no osso. O osso manda tudo na carne. Vê que o osso ficou preto ou ficou esverdeado, é que ela já tá passada. Cai fora que a minha carne tá com prato. Tá passada. Valeu, Carlinho. Obrigado. Valeu, Silvio. Obrigado. Claudete, valeu. Claudete, ó. No estúdio você vai conhecer esse corte maravilhoso. Música 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 Música